Música Se o fim de semana pronunciava a variedade de forças na Fórmula 1 e na turismo nacional, na minha opinião, eu acho que isso aconteceu e até mais do que a gente esperava. Porque mesmo com a McLaren sendo melhor no conjunto da obra do fim de semana do GP da Holanda, com o Lando Norris e o Piastro fazendo figurações lá no Top 3 desde a sexta-feira, a Red Bull não deixou barato. E o Verstappen lutou como pôde para estragar a festa da equipe de walking. Na largada ele teve uma reação bem melhor do que o Norris e usou disso para assumir a ponta. Aliás, juntando o útil ao agradável, a reação boa com a preferência da primeira curva, já que o primeiro lugar lá no GP da Holanda larga por fora. E o Verstappen tinha ali a posição de dentro toda para ele. O que aconteceu depois foi que realmente o Norris achou o ritmo de corrida confortável e acabou passando o piloto holandês. É nesse sentido, realmente, depois a McLaren foi melhor do que a Red Bull. Mas em constância do fim de semana, em termos de disputa aqui, a gente teve uma, vamos dizer, uma Red Bull muito forte contra as McLarens. Tanto que o Piastro não conseguiu fazer a primeira fila com o Norris porque o Verstappen foi mais rápido do que ele no sábado. Foi segundo e o Piastro foi terceiro. E falando do próprio Piastro, ele também teve que provar muito o seu favor, porque não fez um bom começo no nível chamativo para ganhar posições. E depois teve que se impor para cima do George Russell. E, aliás, uma boa ultrapassagem sobre o número 63 da Mercedes. A gente sabe o quanto que é fundamental esse ponto de ultrapassagem no final da reta, lá em Zandvoort. Você passando ali por dentro, depois de pegar um vácuo na reta, é o ponto ideal para se ganhar uma posição. E o Russell fez isso por fora. Colocou o carro à esquerda do Russell e conseguiu ganhar a quarta posição. Não chegou no Leclerc porque não teve carro para isso. Mas valeu aqui o registro de mais uma boa performance do piloto da McLaren, que também já teve uma vitória na Fórmula 1. Venceu o grande prêmio da Hungria. E essa variedade, quem estava cantando muito a bola antes da corrida também, era o nosso engenheiro Ricardo Arcuri. Ele tinha gravado um vídeo para o canal dele, o Arcuri Consultoria, comentando a declaração do Adrian Newey, projetista da Red Bull, falando que o carro tinha chegado no seu limite de desenvolvimento. E aí eu perguntei para ele, será que isso também atrapalharia no GP da Holanda? Porque a Red Bull tinha vencido de 2021 até 2023. Desde que a corrida da Holanda voltou para o calendário, só tinha dado Red Bull e Verstappen, nas três vezes. E nisso aí ele me deu o seguinte parecer, que a gente vai colocar aqui agora no R-Final para você. Solta para nós aí, Editho, por favor. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, eu já falei isso, inclusive, no Alucinasco Velocidade, falei até nos meus canais também, uma coisa que eu já sabia desde o ano passado. Um dos motivos da Red Bull ter aquele domínio em Zandvoort, e nem tem a ver com o Max Verstappen ser holandês ou algo do gênero, tem a ver com o carro. Talvez Zandvoort seja dos circuitos da Fórmula 1 o circuito que mais privilegie um bom setup de carro. Como o Red Bull nos últimos anos era um carro dominante, é natural que ele chegasse em Zandvoort e ele chegasse chegando, exatamente como aconteceu nos três últimos anos. Porém, este ano nós estamos tendo uma situação onde não temos um carro dominante. E como o Zandvoort é um circuito que privilegia carro, então a gente deve ter, sim, uma corrida, pelo menos eu espero, muito mais disputada, ainda que não seja com muitas ultrapassagens, mas pelo menos o pessoal andando mais junto, sem ter alguém se despontando na frente, como acontecia com o Verstappen e a Red Bull. E acho que isso responde um pouco com a tua pergunta. Não é que a Red Bull esteja ruim, ela só não é mais o carro dominante que ela era no passado. E hoje, inclusive, se você parar para sair em velocidade bruta, ela não é o carro mais rápido do grid. Ainda que ela esteja no nível alto e até relativamente competitivo a outros carros como a McLaren, que tem mostrado essa dominância, pelo menos, parcial. Então, o que eu posso dizer é que a Red Bull está sentindo, sim, o fato de não ter o melhor carro do grid, mas ao mesmo tempo ela continua competitiva. Talvez, uma situação onde o Verstappen seja inteligente, onde a equipe seja inteligente, faça um nó tático, ela pode ganhar a corrida, não tenha dúvida disso. E eu falo isso antes da corrida. Porém, não é mais aquele domínio dos anos anteriores, até por motivos óbvios. Ela não é um carro tão dominante como era antes, e por ser um circuito que privilegia muitas características do carro, especialmente a parte de balanço, de resposta à pressão aerodinâmica, e tem a ver com balanço de suspensão e balanço até aerodinâmico, tornam as coisas muito mais competitivas, pelo fato de estarmos com carros todos, ou pelo menos três deles, num nível muito parecido. Então, é por isso que eu acredito que possamos ter uma corrida muito competitiva no geral, e aí explica um pouco da Red Bull não ser o carro dominante, mas não necessariamente ela seja uma carta fora do baralho. É isso aí, Natal, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí tudo explicado agora pelo nosso Ricardo Arcuri, e realmente isso se provou na corrida. A McLaren, na verdade, tinha assumido a posição de favoritismo diferente do que a gente já disse nos outros anos, que a Red Bull realmente nadava de braçada nesse circuito. Inclusive, um podcast bom para você ver esse domínio da Red Bull, da equipe austríaca, nesse GP, é o que a gente fez no GP da Holanda de 2021. É só colocar na nossa playlist aí, o que você tem do RF9 na sua plataforma de áudio, que você vai ver a facilidade que o holandês, agora tricampeão do mundo, vencer com a prova de três anos atrás. Agora, facilidade é o que a gente não pode falar do turismo nacional, né? Até colocar aqui, eu falei no ar que eu ia colocar uma narração do meu amigo Alisson Dix, e eu tenho que cumprir a proposta, cumprir a promessa aqui, de um momento que ele falou sobre grau de dificuldade durante a nossa transição lá no portal ITV High Speed. Solta pra nós aí, editor, por favor. Aí vem Hernani Kuhn, já tá praticamente na parte final da volta. São os últimos instantes, são os últimos momentos pra ele. Praticamente o tempo não passa, o tempo praticamente parado. É desesperadora a situação do Hernani Kuhn, que praticamente não enxerga nada no carro, mas a bandeira ele vai enxergar. Por quê? Porque a quadriculada vem forte pra ele, pra Hernani Kuhn vencer a prova. Vence a sexta prova, da sexta etapa, do turismo nacional. Tá aí os instantes finais da corrida número 6, que consagrou Hernani Kuhn como grande vencedor da geral. Eu levando pra eu continuar firme nessa missão de ser campeão da categoria A da turismo nacional. Sobre a chuva, eu acho que vale um capítulo à parte no nosso podcast, né? Até o nosso editor até trocou aqui a trilha sonora. Porque realmente tava um tempo muito feio comparado ao Corrida da Manhã. A Corrida da Manhã tinha caído uma pequena garoa e a Corrida da Tarde, um verdadeiro tolão. Começou na MG Cup e continuou na categoria que a gente tava transmitindo. E aí a gente entra no mérito da performance do Hernani Kuhn. Pra falar que foi uma performance muito inteligente em dois momentos. No momento que ele assumiu a ponta sobre o Enzo Gianfrate e algumas voltas antes quando ele assumiu a posição sobre o Daniel Nino. Nas duas vezes a gente viu performances diferentes de um mesmo piloto. Uma que ele foi extremamente cauteloso. Naquele momento tinha assumido a ponta. Ele tinha a linha de dentro favorável pra ele. O Enzo também não dificultou muito a vida dele porque tava priorizando a saída de curva. Mas mesmo assim, o Hernani não perdeu tempo. A chance que ele teve pra assumir a ponta ele aproveitou sem retardar a freada, sem nada, só na cautela pra pegar a liderança. E na outra sobre o Daniel Nino foi um pouco mais agressivo. Aí um ponto que ele realmente viu o espaço e mergulhou. Só que a pista tava molhada, né? Então na trombada de porta que ele deu com o carro branco e laranja o carro dele acabou escorregando um pouco na hora de terminar o movimento. Então foram aí as duas vertentes de Hernani com três, né? Se a gente for colocar ali a ultrapassagem em cima do Rafa Reis na corrida de domingo, prova cinco do fim de semana, ele foi até, na minha opinião, mais agressivo ainda. Porque a pista tava um pouco mais seca, tava úmida, mas tava melhor do que tava na prova da tarde. E ele achou um jeito de mergulhar por dentro do carro do líder do campeonato. Já tava cinco horas na traseira do Rafa, mas quando viu a oportunidade mergulhou mesmo e usou até um pouquinho da grama do lado esquerdo pra concluir a manobra e ganhar sua posição. Um grande momento do Hernani Kuhn naquela corrida. É, vamos falar de Rafa Reis também. Por que não, né? Mas ele vai entrar aqui no nosso assunto decepção. Eita nóis! Porque mesmo ter vencido a prova número três, na minha opinião, o fim de semana foi muito abaixo pra quem tá liderando o campeonato com uma certa folga. Eu achei que ele não teve o ritmo de corrida, principalmente na corrida número quatro. Foi a segunda do sábado à tarde. Se liderou um pouco, mais naquele momento que o Juninho Berlanda passou ele depois do trecho do sacarrolha, que aliás foi o mesmo trecho que o Kuhn fez aquelas ultrapassagens no domingo, eu senti o Rafa deixando a porta muito aberta pro Juninho. E se pagou pela vitória. O Juninho assumiu a ponta e venceu a corrida número quatro e também pode anotar uma conquista no fim de semana da geral. Então eu acho que pra Juninho Berlanda chegar mais o Rafa Reis ou pra Rafa Reis segurar essa liderança de campeonato é preciso constância tanto de um quanto de outro nessa busca de objetivos. A boa outra decepção também foi o Arthur Scherer. A gente esperava uma primeira vitória dele. Nunca tinha vencido uma corrida na geral na turismo nacional. Estava largando na frente pra essa corrida número seis e o sonho acabou logo quando ele escapou na freada da primeira curva. Ah não, aí não. Na minha opinião foi o erro dele. Eu acho que ele se acomodou demais pra largada sem fio indiana, não sem fio dupla, que ele acabou dando pé demais, acelerando muito. E nisso aí escapou e perdeu o fio da meada lá pra curva 1. Foi parar na área de escape. Foi parado fora do top 5 também porque perdeu o ritmo de corrida. A gente já tinha visto ele sendo ultrapassado de terceiro pra quarto logo no comecinho depois da bandeira verde. Ele conseguiu voltar pra pista, voltou na terceira posição aí depois caiu pra quarto. E ali no último ponto que foi mostrada a classificação pra gente a quatro minutos do final, ele tava na oitava colocação. Então esse fim de semana infelizmente não foi o dia de Arthur Scherer conquistar essa primeira vitória na geral da turismo nacional. que briga pelo título ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. No mínimo mais três semanas até a próxima prova que vai ser lá em Santa Cruz do Sul. Agora, o performance de alto e baixo foi a do Marcos Índio. Ele brigou muito bem na primeira prova, conseguiu essa vitória, mas na corrida número 2 ele ficou muito pra trás na hora da largada. E aí teve que remar tudo de novo pra chegar numa quarta colocação na corrida. O que eu acho foi o que a gente falou na transição mesmo. Realmente ele engatou a marcha errada porque o carro começou a ganhar potência tudo de novo logo depois desse erro. Então eu não acredito que esse carro tenha tido algum defeito até porque a recuperação foi muito rápida. E depois até não teve problema no resto do fim de semana inteiro porque o Exo Gianfrate pegou esse carro e liderou muito bem a corrida número 6 que foi disputada de baixo e chuva. Só perdeu por ele mesmo porque ele errou. Mas não foi problema do carro. Eu acho que o que aconteceu ali pro Hernani com chegar tanto no final foi que ele deve ter passado reto em alguma curva que a câmera de transmissão não mostrou. Mas pelo menos essa equipe sai com a vitória no bolso o índio sai com mais uma vitória aí no currículo venceu já na Hyundai HB20 durante esse ano e também tem uma vitóriazinha na turismo nacional como convidado na HB20 lembrando que ele compete regularmente disputa o título por lá. Então tá mostrando que em duas categorias de tração dianteira ele que está sendo um dos pilotos que comanda as atividades em fins de semana de corridas. E ele é simbalo agora que a gente encerra o final de hoje. Semana que vem tem mais, tá? Vamos comentar mais coisas da temporada 224 de corridas aqui no R final. Fique ligado com a gente e fique ligado também com os nossos parceiros o portal de TV High Speed com transmissões quase todo fim de semana o jornal JW News fazendo matérias frequentes sobre as principais categorias do automobilismo e o meu amigo Rodrigo Carelli lá no Entusiasta sobre Rodas que faz lives toda semana sobre automobilismo histórico. Fique ligado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!